Me trajo, tudo que eu te gostei Me faz voltar, tudo que eu caminhei Não chora, significa o que eu vim dizer Voltamos sem que eu pudesse perecer Voltamos sem que eu pudesse perecer Me trajo, tudo que eu pudesse perecer Me aplauso forte para os filhos de vida Me abraço, tudo que eu pudesse perecer Voltamos sem que eu pudesse perecer Voltemos sem que eu pudesse perecer Volte mais depois Minha alegria pode ser Voltemos sem que eu pudesse perecer Me agirei tudo o que eu te perdi Me faz orar tudo o que eu carguei Não chore esse dificulto que eu vim te ver Voltando sem que eu pudesse ver Não tem dor que você fez Me fez demais o que eu te perdi Voltando sem 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 que eu te perdi Amém. Amém.